Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a 2019. Espero que seja um ano cheio de alegrias para todos vós, com muita saúde. E cá estamos nós para mais um ano, mas com a mesma dinâmica, com a mesma postura de proximidade e de escutar aquilo que são todas as vossas sugestões, todas as vossas questões, para que possamos ter uma comunidade muito mais participativa e muito mais interventiva naquilo que é a sua vivência. E, portanto, hoje que é a nossa primeira sessão do ano de 2019, não poderia deixar, obviamente, de desejar a todos vocês um ótimo ano de 2019. E, mantendo aquilo que tem sido o nosso registro nestas sessões, já vamos na vigésima primeira, teremos um primeiro momento de respostas a algumas questões que nos foram sendo colocadas entre a vigésima e a vigésima primeira sessão, depois falaremos um bocadinho daquilo que são as problemáticas e os desafios da comunidade neste imediato, neste início de arranque do ano de 2019. Dar-vos também algumas novidades sobre o que temos previsto ocorrer no âmbito do orçamento para 2019 e irmos trocando aqui umas impressões sobre aquilo que são as vossas questões, aquilo que são as vossas sugestões e ideias para a nossa freguesia. Muito bem, então, das questões colocadas, temos aqui da Ana Paula Silvério, que nos remeteu aqui uma observação sobre a limpeza da ribeira por trás da ribeira, por trás da Iberopa, do edifício da antiga Iberopa. Dizer a Ana Paula que relativamente a esta matéria já tivemos oportunidade de remeter um pedido de limpeza ao município para que possam retirar, enfim, o lixo e as folhas que ali se encontram para não parar no leito da ribeira. Também sobre os buracos nos passeios, nós, enfim, depois de ultrapassar aqui um período mais controlado no âmbito da aquisição de empreitada para este tipo de atividade, já retomámos os trabalhos com grande força, já temos na zona da Iberopa algumas situações que estavam identificadas, já foram corrigidas, já foram arranjadas e, portanto, neste momento, enfim, já conseguimos, num espaço de 15 dias, recuperar 40% das nossas ocorrências e, nesta altura, a rua envolvente da Iberopa está corrigida e arranjada, o que é bastante importante. Depois, temos aqui algumas questões sobre a temática do lixo e sobre aquilo que é, digamos assim, a pressão da produção do lixo nesta altura do ano, na nossa quadra natalícia, com a referência à falta de recolha por parte da Maria Sousa, em que nos refere que há 8 dias, ali no Jardim, 25 de Abril, em Montabral, não houve recolha. Eventualmente, Maria coincidiu aqui com os períodos de tolerância de ponto, que depois, com o fim de semana, demoraram um pouco mais, portanto, e as férias, que normalmente ocorrem nesta altura do ano, que os trabalhos tenham sido um pouco mais descompensados, mas das voltas que, entretanto, já pude dar pela freguesia, a situação parece-me já estabilizada. Também para isso tem contribuído a nossa intervenção, mas já falarei sobre isso, a nossa intervenção no âmbito da recolha do lixo, nem envolvendo todos os pontos de recolha, mas já lá irei. E depois, aqui a Ana Paula Silvério, bem como a Sandra, que nos deixaram aqui sinalizados questões de avaria de pedais dos contentores do lixo na rua Miguel Torgue em Maçamai e na rua Ramada Curta em Montabral, dizer-vos, quer à Ana Paula, quer à Sandra, que estas situações já estão previstas e agendadas no âmbito do trabalho do SMAZ, então testarão para breve estas resoluções. Uns outros assuntos que foram, entretanto, sendo colocados, até por outras questões de outros munícipes, o Fernando Sancho questiona-nos sobre se retuda no final da Miguel Bombarda é ou não é da nossa freguesia. Bom, Fernando, efetivamente a rotunda não faz parte do território de Montabral, aliás a rotunda até está inserida no âmbito da delegação de competências de manutenção de espaços germinados, porque a rotunda é uma zona verde da freguesia de Queluzbelas, não é da nossa freguesia. A nossa freguesia, o limite dela, é exatamente envolvendo, portanto, a zona personal que hoje em dia já é o início ou a passagem do eixo verde-azul, portanto, se tivermos no sentido das finanças do lado esquerdo, tudo isso é Montabral, o restante é Queluz. E, portanto, nesse sentido que referi ao Paulo Branco na última sessão, que esse espaço não é da nossa área geográfica, do nosso território, portanto, não podemos intervir nessa matéria. Depois o Luís Ferreira, que nos dá aqui um comentário sobre a iniciativa, enaltecendo a iniciativa que temos para com os nossos cidadãos, desta proximidade que procuramos criar. Obrigado, Luís, por este incentivo e por estas palavras de incentivo que aqui nos deixa. E também faz referência ao facto de ter visto as equipas de limpeza e de varrição das nossas ruas, primeiramente as equipas do município e da junta de freguesia, a trabalharem logo após o Natal para que possamos ter efetivamente uma freguesia mais limpa. Obrigado, Luís, por estas referências e estas notas, porque efetivamente é isso que nós procuramos. Procuramos ter uma freguesia mais limpa, mais cuidada e, nesse sentido, nós, desde dia 26 de dezembro, no âmbito de um protocolo, um contrato interadministrativo entre o município de Sintra, as juntas de freguesia do concelho e os SMAS, passámos a participar também ativamente naquilo que segue a recolha do lixo envolvente aos pontos de recolha, nomeadamente monos e outros chatos que por ali vão aparecendo e nós, para terem uma ideia, já fizemos essa notícia, já está disponível no nosso site, na quadra natalícia, portanto, entre o Natal e a passagem de ano, nós recolhemos cerca de mais de 6 toneladas de lixo das nossas ruas e, portanto, é manifestamente um sinal importante que queremos dar de trabalho para que a nossa freguesia seja cada vez mais limpa. Um trabalho muito difícil, parece uma atividade pouco valorizada, mas para nós tem bastante significado, porque permite-nos ter a freguesia limpa, termos o espaço público cuidado e, deste modo, também não deixar que comportamento gere comportamento, ou seja, um mau sentido, obviamente. Portanto, tentando ter o espaço limpo, certamente que as pessoas procurarão não deixar o lixo à volta dos contentores e podem marcar, e é isso que também deixa aqui esta mensagem importante, é que podem marcar a recolha de montes ligando para o número grátis dos SMAS, que está disponível nos vários fóruns, quer no nosso site, quer no site da Câmara, quer no próprio site dos SMAS, a informação dos SMAS, para que as pessoas possam efetivamente marcar o dia de recolha e possamos, desta maneira, colaborar ativamente para um espaço público mais lindo. Referi também a um aspecto importante que nestes nove dias de janeiro, portanto, no início do ano de 2019, em nove dias, nós hoje vamos terminar com cerca de seis toneladas já recolhidas, também, durante estes nove dias. Então, há, efetivamente, aqui uma produção significativa de lixo, há fatores que justificam, de alguma maneira, esta enormidade de lixo produzido, um deles que tem vindo, que vai ser melhorado agora, brevemente, que é a maior capacidade de resposta na recolha dos contentores seletivos, onde está o cartão, o plástico e o vidro, porque tem sofrido alguma pressão em função, em detenimento da recolha mais permanente e mais acérrima do lixo orgânico, e, claro, os contentores estão cheios, o papelão está cheio, as pessoas acabam por deixar o seu cartão na envolvente, e acabamos por ser nós, juntamente com os SMAS, a ter este trabalho árduo de recolher e de remover, para que não fique por ali muito tempo, e, portanto, nestes nove dias já fizemos quase seis toneladas de recolha e que nos deve também deixar aqui uma mensagem de que é necessário mudar comportamentos, é necessário apostar na reciclagem, na reutilização dos nossos bens e tentarmos, de alguma maneira, criar aqui esta economia circular na nossa freisia. E, durante este período da quadra natalícia, também já está disponível, para quem ainda não tem, para quem não recebeu nas vossas casas, já está disponível o nosso aqui para que seja visível, o nosso acontece, a nossa edição, a edição de... ...de netal, onde poderão ver também acessos de descontos no nosso comércio local, no âmbito do nosso cartão de apoio ao comércio local, e, portanto, convidar-vos-ia, para quem ainda não tem, estão disponíveis nas instalações da Junta de Freguesia, está disponível no site para download e poderem ler, obviamente, mas também poderem utilizar e poderem usufruir daquilo que são os descontos do nosso comércio local. Bom, temos aqui já a Irmelinda Simões, a quem cumprimento e quero desejar a Irmelinda um ótimo ano de 2019, que nos deixa aqui uma mensagem que precisa de uma casa para comprar o lugar. Bom, eu, a Irmelinda, não tenho nenhum imóvel, a Junta de Freguesia também não, e, portanto, não lhe posso ajudar dessa maneira, eventualmente, estando atento àquilo que são os anúncios que vão sendo publicados e, efetivamente, há, tem vindo uma grande procura para arrendamento e para compra de habitações na nossa freguesia. É um sinal que as pessoas gostam de cá estar, procuram cá estar e isso também nos deixa, obviamente, satisfeitos. Mas, por outro lado, os valores que são pedidos são, obviamente, bastante, enfim, aqui um pequeno incidente, bastante desajustados para a carteira de alguns e o que torna mais difícil o acesso às habitações e à compra ou arrendamento das casas, portanto, optando das pessoas por procurar outras soluções. Mas, não lhe consigo ajudar a Irmelinda, mas obrigado pela sua mensagem. Pode ser que alguém que assista aqui ao nosso direct consiga lhe dar a resposta que necessita. O Luís Mota, quem deixo aqui um cumprimento e um desejo de 2019 para... com tudo bom, com muita saúde, essencialmente, por sair para os seus. O Luís, que nos fala sobre o lixo e os mundos é uma questão de educação física. Parabéns pela iniciativa ao vivo. Obrigado, Luís. Tentamos, desta maneira, estar próximos e estar próximos dos nossos cidadãos utilizando as ferramentas que hoje os próprios utilizam, são as redes sociais, são esta proximidade e o contacto à distância de um, dois cliques que também é importante mantermos. Nós temos 49 mil habitantes e temos que criar estas ferramentas que nos aproximem dos nossos cidadãos. Como dizem bem, a questão do lixo é também em educação cívica, não é só educação física, perdão, cívica, mas acima de tudo, aqui cometi um lápis, acima de tudo também é um reforço de meios que estão previstos e que irão ser concretizados em breve. Nós também aguardamos a entrada de dois colaboradores para esta área de uma viatura adaptada para este tipo de serviço, fruto do protocolo e do contrato administrativo que assinámos com a Câmara e com os SMAS e que nos transferem para efetuarmos esta competência. E, portanto, torna-se relevante que possamos, além da mudança de comportamentos, além dos princípios basilares daquilo que é preocupação com o ambiente que devemos ter e que nos são ensinados nas escolas, também podermos ter este lado mais operacional com os meios apropriados em função das necessidades do nosso território. Pois bem, e então, porque estamos a entrar no ano de 2019, quero aproveitar também este directo para vos falar um bocadinho sobre aquilo que nós temos previsto no nosso orçamento. O nosso orçamento para 2019 tem um valor de 2 milhões e 300 mil euros, arredondadamente, e é um orçamento que, para além de ter aqui um conjunto de obrigações legais que temos que cumprir, nomeadamente a questão dos recursos humanos, a questão da manutenção do nosso património, temos algumas medidas que nos parecem interessantes. Desde logo, nós queremos, aliás, durante o ano de 2019, abrir o espaço de co-working, o espaço que já estamos a trabalhar no projeto para a concretização deste espaço e será uma grande aposta no ano de 2019 podermos abrir este espaço, que contará com cerca de 21 postos de trabalho, mais dois espaços de escritórios para alugar e desta maneira também darmos o nosso contributo de dinamização da economia, dinamização do empreendedorismo, numa população bastante ativa, a nossa comunidade, uma comunidade que tem muita gente com uma idade ativa, muitos jovens, muitas pessoas com dinâmica, empreendedoras e, portanto, estava na hora de nós apostarmos também nesta área do empreendedorismo e contamos ter em 2019 este espaço aberto para que possamos, enfim, dar aqui uma outra resposta, entrarmos num outro patamar. Também será um ano em que nós queremos concretizar e fechar aqui um ciclo de reforma interno no que respeita ao desenvolvimento organizacional do serviço, onde facilitaremos, digamos assim, a nossa forma de trabalhar para conseguiremos servir o cidadão. Teremos também novidades no que respeita à Universidade Sénior, por exemplo, com uma nova plataforma que permite ter uma Universidade Sénior à primeira, até no Conselho de Sintra com este tipo de solução mais digital, mais inclusiva, que consiga promover a interação entre o professor e o professor com uma forma mais eficaz e que também possa criar aqui alguma interação com os 400 alunos que nós temos na nossa Universidade Sénior. Portanto, é uma aposta bastante interessante. Depois, teremos, obviamente, aqui uma preocupação um pouco mais ambiental, teremos esta noção de retirar o plástico daquilo que são as nossas vivências, dos nossos projetos, das nossas dinâmicas internas de funcionamento e, obviamente, também reforçando a sensibilização do ambiente através de ações de sensibilização, através de idas à escola, trabalhar também com as escolas nesta área, porque é importante nós cuidarmos do nosso ambiente e faz todo o sentido. A autarquia da ser a primeira a dar o exemplo, neste momento que estamos a entrar na limpeza urbana, com a recolha dos monos e do lixo envolvente aos pontos de recolha, também alargarmos para a sensibilização e para a educação cívica, como há pouco o Luís Mota nos deixava essa mensagem. Obviamente que teremos também a oportunidade de realizar aqui alguns investimentos. Alguns investimentos no âmbito dos espaços verdes, com a recuperação de canteiros e requalificação de canteiros, nomeadamente aqui no bairro das Flores, do bairro junto à Setúr de Carvalhados, à Escola Secundária, bem como a outros espaços na Avenida de Liberdade, por exemplo, bem como também o arranjo e a requalificação de calçadas, transformando as nossas calçadas num plano a médio e longo prazo em calçadas que seja mais fácil as pessoas se movimentarem, que as pessoas de idade, pessoas com carrinhos bebés, pessoas de cadeira de rodas consigam facilmente se deslocar de um ponto para o outro, e obviamente também será um ano marcado com alguns investimentos e algumas obras de âmbito municipal a realizar na nossa freguesia, que são bastante importantes. Destaco a segunda fase da rede ciclável, que agora contará com a ligação de Massamaque à Luz, passando por Montabrão, e portanto, desenvolvendo o território naquilo que são as políticas de mobilidade sustentável, naquilo que são outras dinâmicas de mobilidade que é necessário criar para que possamos ter cidades e territórios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, com menos poluição, e portanto, torna-se importante haver este tipo de investimentos, investimentos baseados em fundos comunitários, que o município está a promover, e o ano de 2019 será marcado também por isso, e obviamente será marcado também por requalificações pequenas e médias requalificações de pracetas, repavimentações de vias, construções de partos urbanos, nomeadamente o talude na Riva de Sanches, esperando que o ano de 2019 seja o ano em que consigamos fechar o projeto e lançar o concurso para a posterior construção desse parque, aumentando também a capacidade de oferta de estacionamento, que é um problema que temos existido na nossa freguesia, que de alguma maneira temos que dar resposta criando mais lugares de estacionamento, enfim, nem todos, nem todos, não haverá espaço público suficiente para o número de carros existentes na freguesia, mas tentando minimizar onde é possível, não criando aqui uma freguesia onde só haja carros, é importante haver espaços verdes, é importante haver passeios para as pessoas se movimentarem, mas também é importante haver lugares de estacionamento para as pessoas poderem deixar os seus veículos e poderem ter um lugar o mais próximo da sua habitação. Portanto, será um ano muito marcado pelo investimento, pela requalificação, pelas novidades do ponto de vista do empreendedorismo e acima de tudo pela capacidade que temos de nos adaptar continuamente às exigências do serviço público para servirmos melhor as nossas populações. O Diogo Martins, que nos deixa aqui uma mensagem sobre o policiamento e a segurança, que queremos mais policiamento. Diogo, sem dúvida que nós subscrevemos e eu próprio subscrevo essa sua ideia do mais policiamento, ou melhor, se calhar o melhor policiamento. Não sei se será mais, mas melhor, com mais presença, com efetiva perceção de segurança. Mas devo-me dizer, Diogo, que nós até somos das freguesias mais seguras do Conselho, não temos assim grandes, enfim, incidentes do ponto de vista da segurança, não obstante de haver a necessidade de reforçar a segurança, de haver a necessidade de reforçar a polícia com mais. Para isso, o município assinou com a secretária de Estado a entrega de oito viaturas para a PRCP, para que possa, de facto, cimentar esta proximidade através do reforço de meios em cada esquadra do nosso Conselho, onde a PSP está implantada e a GNR também receberá outras viaturas. E, portanto, tentarmos desta maneira também dar o nosso contributo para uma freguesia mais segura. E, efetivamente, não há sinais de grande preocupação, não há situações identificadas, há ruas problemáticas do ponto de vista da segurança, sem dúvida alguma, mas não é um sentimento generalizado, isto é, não está espalhado por toda a freguesia, estão devidamente identificados. O que queremos é, efetivamente, que a polícia atua de uma forma mais eficaz neste combate à criminalidade e que transmita para a população o sentimento que ela está segura, que não chega à casa e não tem, ali, nenhum tipo de surpresa na sua rua e, portanto, como diz o Diogo, mais meios nas ruas e não nas cartárias. Efetivamente, é um bocadinho esse o sentimento que é dotar as polícias, as forças de segurança, de meios humanos e materiais para que possamos ter um território mais seguro. Ainda assim, como lhe disse, não é dos territórios ou não é das freguesias com níveis de criminalidade preocupantes, pelo contrário, e, portanto, isso também nos deve dar alguma cautela no sentido de não criarmos aqui uma ideia errada sobre a segurança e isso seja, para se tornar uma forma mais negativa. E, portanto, como eu dizia, o ano 2019 é um ano muito direcionado para esta questão dos investimentos, o eixo verde-azul também que se espera que esteja concluído em 2019 e, portanto, haja, de facto, aqui uma transformação do território por via da mobilidade, por via do melhoramento das nossas rias, dos nossos passeios, dos nossos espaços verdes, enfim, de tudo aquilo que nós, quando saímos de casa, gostamos de ver. E, por aqui, o que hoje é feito no âmbito dos partos infantis, dos pólidos esportivos, podemos podermos, desta maneira, também melhorar o que já existe. Queria-vos também deixar aqui duas ou três notas, antes de fecharmos este direto, que tem a ver com este tempo de gripe, portanto, estarmos atentos aos sintomas que vamos tendo relativamente à gripe, não nos apressarmos a ir para um hospital, usar a linha de saúde e tentarmos, de alguma maneira, sermos também amigos de nós próprios nestes cuidados de saúde mais primários e podermos corrigir em casa essas situações e não ir a correr para o hospital onde, além do tempo que vamos ficar à espera e da sobrecarga, acabamos, se calhar, às vezes, por ficar piores, mas, enfim, em função das bactérias que por ali circulam. E, depois, deixar-vos aqui o alerta que, em alguns sítios, temos identificado a largata do pinheiro, que está assim analisada para tratamento, e, portanto, chamar a atenção deste problemático, porque ela cria irritação na pele, algum sinto de desconforto no aparelho respiratório, e, portanto, se tiverem este tipo de sintomas, contactarem logo o posto médico, o centro de saúde, e sinalizarem a zona onde, eventualmente, terão passado para que os serviços municipais, os serviços veterinários e de proteção civil possam agir em conformidade. Diz-me-nos o Diogo que os transportes públicos estão uma vergonha. Diogo, efetivamente, a questão dos transportes públicos é uma questão, enfim, ligada à mobilidade, é uma questão transversal à nossa... àquilo que se passa e àquilo que são os dificuldades. Nós, efetivamente, temos uma CP, um serviço de comboios ao necessitar, em que os comboios não circulam nas horas corretas, muitas vezes são cancelados e suprimidos os serviços, portanto, por falta de material circulante, ouvimos isso nas nossas televisões, e, de facto, é uma questão que nos deve preocupar. Ainda assim, também, a rede rodoviária que nos serve tem passado algumas dificuldades, dificulava na contratação de motoristas para assegurar as suas carreiras, e, enfim, tudo isto, depois, conjugado, criamos aqui, de facto, um sério problema e temos, de alguma maneira, minimizado tentando endreçar aos nossos... à nossa população desempregada as ofertas que existem nesta área, na área da... nomeadamente na questão do transporte rodoviário, da empresa que nos serve, da Vimeca, tentando encaminhar as pessoas para as ofertas de trabalho de motorista, mas, acima de tudo, e aquilo que será transformador na área metropolitana de Lisboa ocorrerá a partir de Abril, com o passo único, e, portanto, estou a crer que, nessa altura, possamos ter... ver melhorada, também, aquilo que é a utilização do transporte público, e depois, como de certo o Diogo sabrá, até o final do ano... até o final do ano terá que sair um procedimento, uma diretiva europeia, onde obriga que a área metropolitana de Lisboa seja gerida pelas autarquias, no âmbito daquilo que é a rede de transportes, os seus circuitos, a sua bilhética, enfim, tudo aquilo que envolve o setor do transporte passa a ser gerido por estas áreas metropolitanas, neste caso, pela Carris Metropolitana, que foi empresa criada para gerir a área metropolitana no âmbito dos transportes, e, portanto, dessa maneira, também criarmos, efetivamente, redes e carreiras que seriam as pessoas, que não sejam só numa vertente economicista, que é aquilo que hoje acontece, quando aquela carreira não é rentável, a empresa acaba por deixar de a fazer, e, portanto, as pessoas depois terão que se adaptar e não há... não é esse o espírito da... daquilo que será a nova... a nova fase da rede de transportes na área metropolitana de Lisboa, porque o que queremos servir são as pessoas e, portanto, vem responder de alguma maneira a essa questão. O Nuno Miguel, que... quem me manda aqui um forte abraço, um latimano de 2019, para quem não conhece o Nuno Miguel, o Nuno Miguel é um filho da terra com uma carreira artística brilhante e que, de quando em quando, nos vai acompanhando. Nuno, um grande abraço para ti e para a tua família. E, portanto, também desejar-te este... que, já sabes, quando quiseres atuar aqui na freguesia, é só dizeres que teremos muito gosto em te receber. Pois bem, então, estamos aqui já a chegar ao fim do nosso... do nosso direto de hoje. Dar-vos aqui só duas ou três... duas ou três informações. A primeira delas é que brevemente iremos dar... lançar aquilo que é a classificação final do concurso de montras de Natal. Sempre um exercício que é sempre muito interessante, ver a dinâmica, a interação nas redes sociais das diferentes lojas, no sentido de ganharem este concurso. É sempre muito engraçado perceber estas dinâmicas de promoção do nosso comércio local. Acima de tudo é isso que nós procuramos com estas iniciativas. E, obviamente, deixar aqui também um alerta para os cuidados que devemos ter nesta altura no que respeita ao lixo. e, já sabem, poder sinalizar situações em que vejam lixo à volta dos contentores para o número dos SMARs, que está disponível nas diferentes plataformas. é só digitalizarem e escreverem, aliás, no motor de busca, que vão encontrar este número e poderem ligar para que possamos ter aqui um trabalho de grande parceria e de grande interação uns com os outros. e desejar a todos, como fiz ao início, um ótimo ano de 2019. e no próximo direto teremos aqui mais algumas novidades, falaremos um bocadinho mais sobre aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido dos vários pontos que todos vocês já nos fizeram chegar no âmbito dos comentários, de sinalizações de ocorrências, para também darmos aqui, fazermos aqui um ponto de situação sobre o que está feito e o que ainda não está feito, para também tornar este fórum mais participável e mais interativo e que as pessoas reconheçam nesta ferramenta um importante instrumento de comunicação. Obrigado a todos, obrigado Diogo também pelas perguntas. as pessoas viram e estão atentas, eventualmente alguma das questões do Diogo por colocar por elas, mas estou certo que depois deste direto poderão continuar a fazer os vossos comentários, as vossas sugestões, as vossas questões por baixo deste vídeo que nós na próxima direto, na próxima sessão, cá estaremos para responder e assim me despeço de todos vossos, até daqui a 15 dias voltaremos então para os nossos direitos, o 22º direto e o 2º deste ano que agora se inicia. Mas sem antes, se não pois a Susana zanga-se comigo, que nos fala aqui, que a Susana entretanto deseja também assim um ótimo ano de 2019, que nos fala aqui da Rua Damião de Góis, que continua um caos para estacionar, tem algum projeto para aqui. Efetivamente, Susana, existe um projeto de requalificação da Avenida do Mirador e intervenção na Rua Damião de Góis com a criação de alguns lugares de estacionamento, não será, digamos assim, uma bolsa grande de estacionamento, mas haverá essa melhoria do número de lugares existentes atualmente e, portanto, será algo que irá arrancar brevemente no âmbito das empreitadas para as freguesias, que já foi aberto o concurso e, portanto, ao longo deste primeiro trimestre, de certeza que teremos novidades relativamente a isso. Sabemos bem das dificuldades que a Avenida do Mirador e a Damião de Góis têm, e a Afonso Costa também, fruto da falta de lugares de estacionamento e, portanto, estamos a trabalhar no sentido de as minimizar e estão plenamente identificadas essas ruas. O projeto também está a ser pensado. As empreitadas foram lançadas e estão em bom curso. E, portanto, brevemente teremos novidades sobre esse seu pedido. Está bem? Então, por fim, despeço-me novamente de todos vós. Até daqui a 15 dias. Cá estaremos para mais um Direto e um ótimo ano 2019.